Beleza pessoal, eu estou com um cliente, ele tem uma BMW e ele não quer tirar o som original do carro para colocar outro aparelho para ele ouvir né, porque lá não tem bluetooth, não tem pendrive, não tem cartão de memória, então o que eu disse para ele? Eu falei para ele que eu vou fazer uma caixinha aqui com esse decodificador de pendrive, bluetooth, cartão de memória que creio que todos vocês conhecem, com controle remoto e ele não vai precisar de tirar o aparelho de som, dispor do aparelho original do carro né, o carrão top lá né, uma BMW, então não vai mexer no original e eu vou fazer essa adaptação aqui com essa plaquinha aqui nessa caixinha aqui de um roteador que não funciona mais tá, vou fazer a alimentação dela pelo acendedor de cigarro lá do carro tá, então eu tenho essa ponta aqui né, que põe o acendedor de cigarro aqui, ela tinha até o fiozinho aqui que sai 5 volts, então eu vou desmontar ela, vou deixar apenas a parte que eu preciso aqui, então lá dentro eu vou ligar um fio positivo aqui nessa ponta, que tem até um fuzil aqui que é bom para proteção né, e o negativo nessa parte metálica lá por dentro tá, tá, então aí aqui quando eu conectar lá no acendedor de cigarro do carro do cliente, vai alimentar essa placa decodificador aqui, o rádio tem entrada auxiliar, aí eu vou puxar também um pino aqui que vai entrar no auxiliar do rádio do carro e através do auxiliar e dessa alimentação nessa placa bluetooth, o rádio vai ter essas opções sem mexer no original, então pessoal eu vou montar aqui certinho, vamos ver como vai ficar essa montagem e quando o cliente trazer o carro para ver se ele vai vai aprovar aí o meu aparelho, aí eu vou estar filmando lá também mostrando como que ficou e como que é uma opção boa para quem não quer mexer no original do carro tá certo é, quanto isso aí eu peço que você deixe um like, compartilha, se inscreva no canal, não vou mostrar passo a passo como liga essa placa porque eu tenho muito vídeo aí no canal explicando de tudo quanto é jeito de ligar essa plaquinha aqui, se vocês estiverem interessados, por favor se inscreva no canal, se não quiser procurar lá qual vídeo que é, fala no comentário aí que eu mando para vocês o link, ok, então vou fazer aqui essa montagem aqui e depois vamos colocar lá no carro e ver se o cliente aprova bom pessoal, antes de eu colocar essa caixinha lá no carro do cliente que ele vai vir amanhã colocar agora é de noite, estou fazendo aqui a noite aqui, eu vou fazer o test drive né, então eu peguei aqui um aparelho de som que eu tenho ali, liguei aqui sem muitos detalhes aqui né, só para testar mesmo esses dois alto-falantes tá, então esse é um radinho aqui que ele não tem pendrive, bluetooth né, ele tem o auxiliar certo, então ó, veja aqui o aparelhinho como é que ficou bacana ó, já tá aí com o pendrive aí tocando certo, é, aqui ó, olha como é que ficou, então aqui saiu o auxiliar que vai ao auxiliar do carro, do rádio do carro lá né, que o cliente falou para mim, pô meu, não quero trocar o rádio, o rádio tem um som bom aqui, original do carro falei não, esquenta não, se tiver entrada auxiliar no seu aparelho a gente resolve esse problema e amanhã vamos ver se ele vai gostar né, então tá, aí ligou aqui, aí eu vou fazer o teste, estou com a fonte aqui de computador para alimentar com 12 volts, essa plaquinha aqui funciona com 12 volts tá, pode ligar direto da bateria, aqui o outro, o outro fio aqui ó, saiu, aqui ó, onde eu vou pôr no acendedor lá de cigarro tá, até desligou ali, já vou colocar aqui novamente, então aqui, aqui quando eu plugar no acendedor de cigarro já vai ligar o aparelho né, e conectar aqui no auxiliar para ele tocar, aí eu acabei de plugar aqui que tinha escapado aqui né, a garrinha positiva, então aqui é como se estivesse lá no acendedor de cigarro do cara, né, do carro do cliente, já vai alimentar, pega o auxiliar, ligo no auxiliar e aí o rádio já está pronto para tocar pendrive, bluetooth né, cartão de memória então eu vou aumentar aqui o som um pouco aqui, só para vocês verem que está ó, para começar, não dá para escutar nenhum ruído né, então é um sinal que fica bem é, a resposta do som é bem boa, não tem ruído, não tem nada, tá, 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 tá no volume, tá tudo no último aqui aliás, tá no zero né, você não escuta ruído, então não tem interferência, sinal fica bom é, quando eu ergui aqui, para mim saber se está tocando estéreo, esquerdo e direito, por isso que eu liguei aqui nesses dois alto-falantes, então está tocando perfeito, tanto esse como esse então, tá, o teste aí está feito, é só colocar no carro do cliente lá que vai dar tudo certo vou aumentar um pouco o som aqui beleza pessoal, testado e aprovado, agora vamos ver se o cliente aprova também não esqueça de deixar o like, compartilha, se inscreva no canal e amanhã eu volto a fazer esse vídeo aqui, filmando lá no carro do cliente e ver como que ficou tá aí pessoal, o carro do cliente chegou aí, vamos colocar lá para ver como é que ficou tá aí, o rádio original do carro, vamos ligar esse decodificador aí a entrada auxiliar está aqui, o acendedor já está aqui também pessoal, é, é, a caixinha lá é o seguinte, deu certo, tá deu certo tudo lá no carro do cliente, mas porém ficou uma coisa lá esquisita aqui, aqui o carro dele, o acendedor de cigarro, ele só funciona com o motor ligado se a chave estiver ligada, não, não manda energia, tem que estar o motor do carro funcionando então aí não fica prático, né então o que que eu sugeri para ele aí, que a gente vai vai ligar diretamente na alimentação do rádio então eu vou cortar o fio aqui e vou ligar, vou tirar ali o aparelho dele, né e vou ligar com o fio escondido ali por trás vou ligar na no positivo e negativo que alimenta o rádio e vai ficar até melhor, né, que não vai precisar não vai ficar precisando de usar isso daqui, é um acessório a menos então eu vou cortar aqui e tal e quando eu estiver novamente instalando lá o aparelho para ele aí a gente faz o teste final, o teste drive, tá porque agora também eu ele já foi embora e vai voltar depois que tem mais coisa aqui para mim fazer e não ia dar tempo de eu mexer nisso para ele naquele momento mas continuamos aí com o vídeo aí que vai ficar melhor do que eu esperado tá aí pessoal, estou instalando aqui a caixinha do codificador Bluetooth no carro do cliente aqui, tá como eu falei, é uma BMW aí um carrão top pode fazer as coisas de qualquer jeito então no instalador do cigarro como eu disse, não não ia ficar legal então veja bem vamos lá pessoal fiz um furinho bem pequenininho aqui na autorização do cliente, né bem pequenininho aqui onde tem um porta carteira aqui, tá que é onde vai ficar o aparelho, certo aí eu puxei aqui o fio puxei o fio para por de trás aqui, né eu tirei aqui essa moldura aqui para poder ter acesso e eu achei melhor fazer a ligação aqui na luzinha do porta-luva fica bem mais fácil que daí eu não preciso de tirar eu não preciso de vir aqui desmontar tudo aqui para tirar o rádio, né para fazer na ligação do rádio, né então a alimentação aqui da plaquinha fiz um furinho lá o fio está saindo aqui, está vendo eu nem precisei tirar aqui só puxei os dois fiozinhos aqui da luzinha aqui do porta-luva puxei eles por aqui liguei aqui para alimentar e agora eu vou puxar eles para dentro aqui aqui é um positivo e negativo 12 volts, tá e agora só para mostrar para vocês como que eu fiz esse procedimento aqui, tá aí vai ficar tudo escondidinho a única coisa que vai aparecer aqui é o cabinho auxiliar, né que vai ter que ficar plugado aqui no auxiliar e já fizemos os testes aqui o som o som ficou de ótima qualidade sem nenhum ruído ficou perfeito e essa plaquinha agora para desligar consegue desligar com com controle, né então quando ele então como eu disse aí pessoal aí se para ele desligar desliga aqui no controle remoto, né e boa ligou o rádio ligou a plaquinha pelo controle fica fica legalzinho, tá vendo daqui a pouco eu volto aí mostrando aí o som tocando tudo certinho som então para finalizar aqui, ó tá no auxiliar vamos ligar o aparelho aqui já fez a o áudio aí ouviram, né tá no bluetooth colocar o pendrive USB driver mode isso aí pessoal o áudio ficou perfeito não tem nenhum ruído nenhum chiado essa aí se vocês gostaram deixa um like compartilha se inscreva no nosso canal e até a próxima um dia pra ela que me viu sorrindo e curtindo a vida e e Se inscreva no canal.